A comunicação interna é e sempre foi estratégica para a Vale, ela está no topo da agenda de toda a nossa liderança. Existe um reconhecimento do valor que tem a gente se comunicar de forma aberta e transparente com os nossos empregados, engajar e motivar. A gente tem, inclusive por dados de pesquisa, que os nossos empregados são os maiores embaixadores da marca Vale, são das grandes fontes de informação sobre a Vale que a gente tem, uma das maiores delas são os nossos empregados. Então a gente continua investindo muito, a gente acredita muito na comunicação face a face, no envolvimento dos nossos empregados em todas as questões estratégicas da empresa e para a gente isso vai continuar sendo uma tônica da nossa estratégia de comunicação corporativa. No âmbito da nossa organização, da Vale, existe um total engajamento da alta liderança da empresa, eles reconhecem a importância do público interno, no nosso mapeamento de públicos, o público interno vem sempre em primeiro lugar como prioritário, então eu concordo com o estudo, de fato isso vem crescendo nas organizações, mas na Vale, de fato, isso já vem acontecendo há alguns anos e cada vez mais com essa presença global que a gente está tendo, o entendimento da importância do público interno vem crescendo tanto do nível gerencial para a alta liderança da empresa também.